Oi galera, bem-vindos ao primeiro Resposta Certa de 2020. A primeira resposta certa é Feliz Ano Novo. Agora a gente vai aqui para uma questão de teoria musical bem elementar para a gente começar aquecendo aqui os nossos conhecimentos. Observe as seguintes fórmulas de compasso e vincule isso, assinale a alternativa correta que relaciona essas fórmulas, cada uma delas, com um compasso simples ou com um compasso composto. A primeira fórmula da alternativa 1 é 6 por 8, 2 3 por 8, terceira 6 por 4 e a alternativa 4 é um 3 por 4. E agora veja só a elaboração das questões aqui. E assinale a alternativa correta. Antes, corre lá, vai me dar o primeiro like de 2020. Não se esqueça, assine o meu canal youtube.com barra Marisa Ramirez. Faça os comentários aí embaixo, compartilhe. Tudo isso é muito valioso para mim. E para que o meu trabalho continue vivo aqui na internet, ajudando muita gente que quer continuar estudando música. Vai lá! Vamos lá! Vamos agora resolver o mistério das alternativas aqui. Primeira coisa, letra A. As alternativas 1 e 2 correspondem a compassos compostos. 1, 6 por 8, 2, 3 por 8. As duas fórmulas correspondem a compassos compostos? Não! Se você tem aquilo na sua cabeça, que toda vez que tem o 8 embaixo é compasso composto, você errou! Não é! Não é o número inferior que indica isso. Tá legal? E sim, o número superior da fórmula. Portanto, este aqui está errada! Tá fora! Vamos lá para a letra B. Se você colocou que as alternativas 2, 3 e 4 correspondem a compassos simples. 2, 3 por 8 é um compasso simples? É! 3, 6 por 4 é um compasso simples? Não! Não é! E o 4? 3 por 4 é um compasso simples? É! Portanto, esta alternativa também está errada. Espera aí, eu sei que você está falando, mas por quê? Mas por quê? Porque calma, calma! Letra C. As alternativas 1 e 3 correspondem a compassos compostos. 1, 6 por 8. 3, 6 por 4. As duas fórmulas são de compassos compostos. Isto aqui é a resposta correta! Resposta certa! Letra C! Letra C! Resposta certa! Agora vamos lá, vai! Eu sei que você está lá na maior dúvida. Por quê? Por quê? Por quê? Lembre-se! Sempre é o número superior da fórmula que indica se o compasso é simples ou composto aqui para a gente. Se ele for múltiplo de 3, exceto o próprio 3, tá? Porque eu não trabalho com o compasso unário. Então, 6 dividido por 3 dá 2. É um compasso binário composto! Dá 2! Também é um binário composto! O que muda aqui é que a unidade de tempo aqui é uma semínima pontuada e aqui é uma mínima pontuada. Resposta correta! Letra C! Se você curtiu esse vídeo, não esqueça, compartilhe, faça aí comentário e dê seu like. Muito obrigada pela sua presença e vote semana que vem! Um grande beijo! Tchau! 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 Tchau!